Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quarta temporada. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. E para conversar conosco, recebemos aqui no estúdio da DMTV, Leonardo Vignoli, carioca e proprietário da marca Zé Coxinha. Seja bem-vindo, Léo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui. Hoje pode olhar o nosso cenário. Hoje o que vai ter? Coxinhas. Olha que delícia. Vamos ver se a gente aprova, né, Léo? Vamos ver, vamos ver. Estamos aqui para pôr a prova mesmo. Com certeza. Léo, para a gente começar a familiarizar, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor, conta para a gente como é que você veio parar aqui em Portugal, especificamente aqui em Braga. Olha, Portugal para mim foi um... Eu vim por acaso, eu costumo dizer que eu vim por acaso. Eu estava com vontade de me mudar, sentia comigo que precisava mudar, e conversando com um amigo, ele falou, estou indo para Portugal, quer ir comigo? Gente, isso mesmo? Assim. Eu tinha fechado uma das minhas empresas lá no Brasil, e estava a procurar o que que ia fazer, e ele me pediu para que consertasse. Lá eu tenho uma serralheria no Brasil. Ainda tem? Ainda tem, meu pai está lá. E ele pediu que consertasse o portão dele. Eu falei, cara, não faça mais isso, vou mudar de... Quero mudar de estado ou alguma coisa parecida, e ele falou, vamos para Portugal comigo. Falei, pronto, vamos para Portugal. Em 15 dias eu vendi um terreno, vendi meu carro, e vim antes dele. Gente... Ele me chamou para vir com ele, sendo que... Você acabou chegando antes. Eu vim antes, ele veio dois anos depois, sabe? Dois anos? Ele só veio dois anos depois. Eu, quando ele falou, ele despertou o que eu precisava. Sim. Eu costumo dizer que minha vida tudo, Deus dá os sinais. Com certeza, com certeza. E ele foi um sinal de Deus na minha vida para me direcionar, porque eu não sabia para onde eu ia. Na verdade, eu ia para o sul. Eu ia para a Balneária. O sul do Brasil. Sim, eu ia para a Balneária. Mas quando ele sugeriu Portugal, ele sugeriu Braga ou Braga? Não, ele não sugeriu Braga, ele sugeriu Portugal. Eu não tinha nenhuma ideia do que era vir para Portugal ou emigrar. Não passava isso na minha cabeça. Gente do céu. Há muitos anos atrás eu ia vir com o pessoal da capoeira, que a gente dava aula de capoeira lá em Saquarema, e vieram para cada aula de capoeira. Esse lá do seu eu já não conhecia, que é capoeirista. Eu tinha uma namorada e até então não vim porque, ah, apaixonado. Não, não vou. Isso eu tinha 17 anos de idade, então não tinha nenhum tipo de responsabilidade em entender isso. E depois de muitos anos, surgiu de novo a oportunidade. E eu estava buscando um lugar para ir. Mas então você veio sozinho? Vim sozinho. Botei as malas nas costas, peguei o dinheiro e vim. Meu Deus do céu. Exatamente assim. Ou seja, é o corajoso mesmo. E sem saber nada. Sem saber nada. Mas tinha condições para vir, né? É o diferencial. Com as coisas que eu vendi, eu tinha 7.500 euros. E achava que dava. Não tinha nenhuma noção do que era nada. Gente, muito arriscada. E um amigo que eu conheci por telefone alugou uma casa para mim em Lisboa e eu vim. Cheguei aqui, a casa não tinha bocal de luz, não tinha nada, não tinha nenhuma condição de morar. Os primeiros 6 meses foi muito difícil porque eu montei uma empresa com esse suposto amigo e logo depois não deu certo, todo o dinheiro investido foi perdido, então aí zerou. Aí começou a guerra. É aquele negócio, você já era empreendedor lá no Brasil, mas empreender lá no Brasil é muito diferente de empreender aqui, né? É porque a gente conhece todos os caminhos, né? Exatamente. E aqui eu quis fazer um negócio em dois dias que eu cheguei e eu já fechei uma sociedade. Numa empresa... Mas era... Não era na área do salgado. Não era na área do salgado, não era na área da culinária. A minha área sempre foi a área total da construção. Esse meu amigo que me chamou para vir para cá, ele tem uma fábrica gigante de salgados. No Brasil. Lá na minha região. Ele hoje, ele é uma potência. Se você quiser 500 mil salgados para amanhã, ele tem para te entregar. E esse sonho que eu carrego do Zé Coxinha é um sonho que ele começou a caimbrar. Gente, na verdade, esse seu amigo foi um anjo na sua vida, né? Porque na verdade ele iluminou o seu caminho. É o que eu falei, Deus vai agindo de uma forma que a gente não entende. Não conseguimos saber o que ele está planejando. Muitas vezes a gente tem mania de reclamar de tudo. Eu não reclamo de nada, eu só agradeço. Pode estar acontecendo o que for, a tempestade que for, que eu só agradeço. Eu acho que é dessa forma, o que é para mim vai vir e o que não for, não vai vir. Não tem jeito, não tem volta a dar. E ele começou o Zé Coxinha em Braga. Eu primeiro fui para Lisboa, depois vim para o Norte, quando aconteceram coisas em Lisboa com a minha empresa, eu vim para o Norte e eu sou carpinteiro profissional. Eu estava a trabalhar em FAF há três anos e oito meses efetivo. Então quando você veio aqui para o Norte, na verdade você foi para a FAF, não veio nem direto aqui para a Braga. Vim para a Braga, mas é uma empresa que eu vim trabalhar em FAF, eu não quis ficar em FAF, eu quis ficar em Braga. Ou seja, você experienciou várias coisas aqui mesmo. Sim, sim, aqui em Portugal foi uma escola de vida. Portugal para mim me transformou em inúmeras áreas, como homem, como fé, como tudo. Porque aqui, sem muita disposição para trabalhar e sem fé, é complicado. É muito difícil. Isso é importante, gente, a gente ouvir esses relatos, ouvir essas experiências, porque para quem está ainda no Brasil e está planejando, está se organizando para vir aqui para Portugal, seja Braga ou qualquer outro distrito, outro conselho aqui em Portugal, por mais que a gente planeje, as surpresas acontecem. No nosso caso aqui hoje, o nosso entrevistado veio, foi uma coisa, aconteceu tudo muito rápido e felizmente as coisas vêm dando certo e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas a gente sabe que isso é uma... não é a regra, né? Sabendo que deu certo depois de muita insistência, que muitas vezes... Você está aqui há quanto tempo? Cinco anos e quatro meses. Cinco anos e quatro meses, ou seja, tem cinco anos de trabalho. Nos dois primeiros anos, três primeiros anos, foi muito difícil. Porque foi sempre busca. Como é que foi essa adaptação? Fala um pouquinho mais para a gente. No primeiro momento, eu fui recebido por uma família que me indicaram por telefone, é um pastor e ele tinha uma empresa de remodelação e como lá no Brasil eu sempre fui empreendedor, ele, cara, a sua mão de obra me interessa muito, você chegando aqui a gente vai fechar uma empresa. E falou que a empresa dele já andava, que a empresa dele já tinha cliente e eu vim, como eu vim perdido... A porta que você abrisse, você ia... A porta que você abrisse, eu queria trabalhar. Exato. Me falaram que eu tinha que chegar aqui e trabalhar. É a única coisa que falaram. E é o que eu sempre fiz na minha vida, trabalhar. Aí cheguei e ele falou, olha, eu tenho uma empresa, eu já tenho cliente, se você entrar com 3.300 euros, eu te dou 33% da empresa e pronto. Aí eu peguei na hora, eu peguei dinheiro, eu queria fazer aquilo andar. E depois que foi feito o acordo da empresa, a coisa morreu. Realmente não tinha tanto cliente, na verdade não tinha nenhum. Os 10 mil euros que ele falou que abriu a empresa não eram 10 mil euros, eram 1.000. Então a cota parte que ele me vendeu era 330, não 3.300. Eu tive que comprar um carro pra hora pra poder me locomover com os funcionários e compramos ferramentas novas pra poder fazer a coisa andar, sendo que não tinha cliente. Nunca existiu cliente. Eu tive que ir buscar cliente na internet. E naquela busca de procurar quem estava precisando de uma empresa de remodelação, o primeiro trabalho que eu consegui foi numa empresa na Graça, na Escola Gil Vicente, que foi pintar a escola inteira. E foi o que alavancou, o que iria alavancar a nossa empresa. Sim, sim. Dali ele ia começar a montar seu portfólio, de certa forma. Dali a gente pegou uma escola muito grande no bairro da Graça, um bairro muito visitado em Lisboa, tradicional, e seria um ótimo cartão postal. Sendo que dali já começou a dar ruim essa sociedade, porque só eu trabalhava, só eu buscava os meninos, só eu botava os meninos pra trabalhar e eu não via a atitude dele. Então, além de eu ter entrado com dinheiro, ainda tinha que entrar com trabalho, e tinha que entrar com busca, toda a responsabilidade veio pra cima de mim. Mas se fosse só isso, tudo bem. O que piorou foi que todo o dinheiro que entrou, além desse serviço, eu consegui outros na mesma empresa. Uma empresa muito boa em Lisboa, chamada Blisa Colorida. O dono é espetacular, muito sério de pagar. Ele me deu muito novos empregos, muito novos trabalhos. E esse trabalho gerou, logo de primeiro mês, gerou muito dinheiro. Só que esse dinheiro nunca voltou, nunca chegou a minha cota à parte. Sempre, ó, o dinheiro não deu, o dinheiro não deu, então eu despertei e fui na casa desse sócio. Quando eu cheguei lá, tava a casa toda já montadinha, com TVs e iPhone, na época eram 11. E eu despertei que tava tendo uma fuga do dinheiro ali. E não era claro. Eu não podia ir na contabilista ver as coisas, não podia fazer nada. E não entendia também. Acaba que fica muito vulnerável, né, Léo? Quando chega, você chega, dependendo... Tudo que te falam, você acha que é real. Você acaba achando que é real aquilo. Tudo que te falam, você acha que é real. Aí, eu comecei a acordar e pedi a ele que saísse da empresa. Eu falei, ó, só quero que tire o meu nome da empresa. Não quero dinheiro, não quero ferramenta, não quero nada. Você só me livra. Ou seja, você, na verdade, você deu um apagão pra recomeçar novamente. Um recomeço do recomeço. Só que aí eu recomecei sem dinheiro. Aí eu liguei pro meu pai, na época, eu falei, pai, preciso comprar umas ferramentas pra reiniciar. E meu pai mandou um dinheiro, captei dinheiro de outros lados e comprei de novo todas as ferramentas. Só que aí não tinha trabalho. E a coisa já tinha apertado. Porque todo o dinheiro foi investido em ferramenta. E... E não entravam. E nessa saída dessa uma semana na casa desse pessoal que a gente recebeu a gente, antes da casa ser liberada pra morar, tinha mais um garoto morando lá. Que eles também não deixaram ficar lá. Então, eu além de assumir a casa, assumir a dívida, assumir isso tudo, ainda pus o garoto pra morar lá pra ajudar ele. E virou um amigo. Hoje é um amigo especial, que morou lá comigo. A gente se ajudou muito. E começamos a buscar. Só que o pouco dinheiro pra você se alimentar aqui, não era difícil. Então, chegou o ponto de a gente viver com o mínimo. Tomamos um banho frio durante seis meses, nessa casa, num inverno severo de Lisboa. Hoje não tem tido mais inverno tão frio. Mas pegamos um inverno muito severo. A gente foi tomar banho quente mesmo, depois de seis meses, quando a gente tava pagando a academia. Que isso, né? Aí a gente já ia pra academia no... No final da hora, né? Tipo, por volta de nove a dez horas. Treinava, tomava banho quente, pra já ir... Pra não ter que tomar o banho em casa. Até comprar o esquentador, até montar o apartamento. Porque o apartamento foi alugado, como todo mobilado, tendo tudo e não tinha nada. Então, a gente passou seis meses ali bem apertado, por causa desse dinheiro investido mal. Então, eu vim com condições de ficar pelo menos uns seis meses tranquilo, investir mal, e aí minha vida se tornou um... Um caos. Uma loucura. E depois, logo antes do Covid, eu tinha comprado essas ferramentas e meu pai emprestou dinheiro. E quando teve o primeiro lockdown, roubaram todas as minhas ferramentas em Cascais. Aí foi por isso que eu decidi vir pro Norte. Eu só decidi vir pro Norte por isso. E aí, viu que ali não saía do lugar, né? Até então, eu não tinha noção do que era o Norte, não tinha noção do que era Lisboa, não tinha noção do que era lugar nenhum. Eu escolhi Lisboa na altura por causa das praias. Porque eu morava em Sacoarenha, perto da praia. Minha casa é... Pra ficar num ambiente mais... Minha casa é 200 metros da praia. Então, eu queria ficar num ambiente que eu pudesse ter pelo menos uma coisa familiar ali pra mim, que era dar uma caminhada na praia, essas coisas assim. Por isso eu escolhi Lisboa. E eu falei, olha, eu vou sair daqui. Aí eu tinha conhecido esse dono dessa empresa aqui em FAF, lá em Lisboa, liguei pra ele e falei, ó, tô precisando. E na hora me empregou. Eu nem voltei a Lisboa, eu vim aqui passear e nem voltei a Lisboa pra pegar mais coisas no início. Eu fiquei trabalhando, depois de um mês que eu voltei lá pra pegar mais coisas, trazer pra cá. colocar as coisas aqui pra andar, né? Pra caminhar. Aí eu fiquei com esse senhor três anos e oito meses. Olha só. Trabalhando lá. Aí eu me machuquei. Aí é uma coisa ruim que tem que encostar. São os imprevistos que podem acontecer. Aí, trabalhando pra ele, adquiri duas hernias inguinal e na altura ele falou, ó, eu não tenho tempo pra você operar. Se você operar, eu vou ter que te demitir. Aí eu falei, pronto. Aí esse meu irmão, o Paulo, Paulo Lessa, ele é o Zé Coxinha, é sonho dele. Empreender na Europa é sonho dele com essa área. E ele teve uma oportunidade nos Estados Unidos. Ele falou, irmão, vou ter que vender o Zé Coxinha porque eu vou pros Estados Unidos, já tô com passagem comprada. Não tenho mais volta a dar. Eu falei, cara, mas como tu vai fazer isso? É seu sonho? Desde antes de eu sair do Brasil já era seu sonho. E tu é fera nisso. É a sua praia, né? É, você é bom no que você faz. Então, tu tá jogando uma coisa meio fora. Ele, cara, por isso que eu não queria vender pra qualquer um. E eu tava na área das obras, carpintaria, eu falei, cara, não vou, não dá pra mim, assim, é totalmente fora. Minha mãe é chefe de cozinha no Brasil. Então, minha mãe entende muito o culinário e eu sempre estive dentro da cozinha. Só que nunca pensei em empreender nessa área. É. Aí ele, cara, se você quiser, eu vendo pra você. Falei, irmão, eu vou largar minha carpintaria, meu emprego efetivo. Fiquei naquela, fiquei com medo, porque gera um medo de você largar o certo pra arriscar. O certo já tava difícil. O certo já tava difícil. Já tava difícil. Aquilo que você dominava. Eu não ganhava mal, olha a importância disso que o Léo tá conversando com a gente aqui agora, porque vai realmente uma mensagem muito forte pra quem está nos assistindo, principalmente pra quem ainda está aí no Brasil e pensa em vir pra cá. É. Nenhuma história aqui, por mais experiência, por mais, ela acontece de imediato. É aquilo que a gente, a gente fala isso reiteradas vezes aqui, mas é importante vocês ouvirem esse relato, ouvirem essas experiências pra verem que os imprevistos eles vão acontecer. E muitas vezes aquilo que vai dar certo pra você aqui é aquilo que você menos tá esperando. É exatamente, quer dizer, tem que ter a capacidade também de enxergar as possibilidades e estar aberto para se reinventar. Ou seja, você veio pra cá, era empreendedor no Brasil, mas não necessariamente pensou em... Você vem aberto pra tudo. Eu vim aberto pra tudo. ou pra trabalhar aquilo onde abrisse as portas. Foram várias coisas aconteceram. Esse lado mais negativo, eu confesso que eu não conhecia e pra mim tá sendo surpreendente porque é gostoso. A gente não costuma falar porque são cicatrizes que estão curadas. E obrigada por você estar tendo essa liberdade de conversar com a gente aqui no Xai Prosa. E que é muito importante pessoas saberem que aqui é pra guerreiro. Eu costumo dizer que aqui filho chora e mãe não vê. Exato. Filho chora e mãe não vê. Foi um ano de choro. Um ano de... Por que, Deus? Por que eu tô passando por isso? Porque eu tenho minha casa lá. A empresa está aberta. Sua vida tá garantida lá. Eu podia ter voltado. Por muitas vezes eu arrumei a mala. Mas eu falei, não aceito... Eu não aceito derrota. Vou lutar até... Eu não aceito derrota. Eu quero entender o porquê Deus me trouxe pra essa terra. Entendeu? Porque eu acho que ninguém vem pra cá. Eu decidi vir pra cá e vou. Não. Você decide. Mas a última palavra vem lá de cima. Se ele tiver escrito que você vai fazer... Se ele permitiu que você chegasse. Aqui é algum propósito. Então essa é a minha meta. Se ele permitiu que eu chegasse aqui e que passasse por tudo isso tem um porquê. Eu lá eu era muito cheio de mim. Porque eu já tava num estágio que eu já tinha a minha vida estabilizada. O meu nome. Lá eu era... Lá eles me chamam de Léo Macaquim. Porque o apelido do meu pai é Macaquim. Lá se você falar o meu nome em Saquarema como no Rio como em Terói na região inteira todo mundo alguém vai te falar. Eu sei quem é. Olha só. E isso tava gerando um mal. Aquele nome que você carregava fazia bem por um lado mas fazia mal por outro. Porque destaque nem sempre é bom. Exatamente. Dizem que prego que muito se destaca leva martelada. É o que apanha. E isso tava acontecendo. Então eu quis me apagar. Então a única forma que eu via de eu me apagar de eu entrar em algum lugar desconhecido pra tentar de novo era onde ninguém me conhecesse. Que fantástico. Era a minha ideia. Então bom. Agora vamos entrar no Zé Coxinha que é a nossa proposta inicial mas essa experiência que você relatou aqui agora agradeço muito porque enriquece muito porque é justamente a nossa proposta aqui no programa. Poder levar informação levar experiências e vivências pra que as pessoas percebam que mesmo aqueles casos de sucesso aqui tem uma história por trás. Tem, tem, tem. Nada aconteceu. Ninguém chegou brilhando. Não dá. Aqui ninguém chega brilhando. Pode vir com o dinheiro que for que vai levar as pancadas do lugar porque a cultura é diferente informações são diferentes. Aqui em Portugal você vai hoje supostamente na finança. Se você for de manhã atendido por uma pessoa é uma informação e se você for à tarde é outra informação totalmente diferente. Então até pra você ter informações concretas pra nós imigrantes muitos portugueses também não sabem isso porque eles acham que existe um caminho e esse caminho deve ser seguido só que esse caminho não é um caminho reto é um caminho que tem vários e pensilhos várias portas fechadas e vai bater muitas portas fechadas antes dela se abrir. Exato. Porque o nosso povo brasileiro ele tem mania de querer resolver tudo no grito e isso já magoou muitas pessoas que digo isso atendentes você chega lá com a educação eles nem estão muito habituados a isso estão mais habituados tem que resolver tá aqui pra isso não aqui você abre mais porta com a educação do que com o quizão mas o brasileiro já quer gritar já quer falar e infelizmente é uma cultura nossa a gente tentar resolver no peito imediatismo né e aqui não se resolve no peito aqui é coisa mais devagar do que no Brasil muito mais é bem mais devagar a gente fala isso sempre vai ser resolvido no tempo deles exatamente se você quiser esperar se não quiser esperar eles estão com a porta aberta também pra você voltar eles não fazem hoje muita questão de que você resolva dessa forma eles vão resolver da forma deles e ponto e é uma coisa que você vai aprendendo a ter um pouco de mansidão a a engolir algumas coisas porque você depende entendeu vai quem vier vai encontrar muito português receptivo e vai encontrar muito português que olha tu não é bem vindo cá na minha terra isso existe ainda infelizmente infelizmente existe ainda mas eu creio que todo mundo deve seguir o seu sonho então pra alguém que queira vir ainda eu acho que deve se preparar bem se informar bem não com internet mas com falar ver relatos de pessoas o que passaram aqui o que passam é o que a gente fala a experiência de um não quer dizer necessariamente vai ser a experiência de outro mas ouvir experiências é importante pra você pelo menos perceber possibilidades mas sempre tendo a certeza que vai ser uma caixinha de surpresa a sua vida aqui vai ser uma aqui não tem jeito a única coisa que eu digo que é vir tem que ter muita exposição pra trabalhar se não tiver muita exposição pra trabalhar em qualquer área não vai e humildade pra aceitar recomeçar baixar a bolinha exatamente é onde eu te falei lá eu era muito cheio de mim lá eu consegui resolver tudo com uma ligação ou com um nome e aqui não aqui não existe aqui pode até existir mas aqui você tem que chegar a mãozinha e dando passo a passo hoje o próprio Zé Coxinha tiveram pessoas que já quiseram empreender no Zé Coxinha elevar o Zé Coxinha acima eu falei calma pois é isso que eu ia te perguntar então o Zé Coxinha surgiu você comprando o Zé Coxinha do seu amigo eu comprei o Zé Coxinha dele sim agora foi não era uma área você não quem como é que você gerenciou isso porque não é não é você que faz as coxinhas é sou eu que faço a sério sou eu que faço eu que faço tudo eu que compro eu que faço eu que entrego junto com minha esposa hoje a surpresa tá total pra mim amei é eu e minha esposa minha filha até veio pra poder agregar só que não aguentou ela tem os sonhos dela e infelizmente o sonho dela não se adequou a Portugal mas sou eu e minha esposa hoje a gente tá desde o início desde que a gente comprou o Zé Coxinha decidimos comprar o Zé Coxinha que antes de eu comprar eu falei com ela olha é isso a família vai ter que abraçar não tem jeito no Natal do ano passado ela fritava os salgados chorando porque a gente fez 56 pedidos num dia e a última entrega foi 11h56 antes da virada eu passei a virada quando eu tava retornando da entrega mas graças a Deus foram muitos pedidos vendemos muito só que a gente não tava preparado o Natal do ano passado a gente tinha 15 dias de Zé Coxinha e foi e foi exatamente os 15 dias que ele me deu pra eu aprender tudo que ele tinha ensinar que ele ia pros Estados Unidos já tava a passagem comprada não tinha não tinha um dia a mais pra aprender a gente aprendeu sensacional tudo eu comprei o Zé Coxinha no dia 15 de dezembro no dia primeiro ele já ia viajar e já não não tinha mais como claro por telefone ele podia tá dando uma assistência mas eu tinha que aprender tudo lidar com tudo em 15 dias foi uma pedreira que a gente encarou não foi fácil imagino imagino gente agora olha só é interessante que quando eu fui pensar no convidado pro nosso programa de hoje e eu queria falar um pouquinho mais desse lado de empreendedor me veio o Zé Coxinha justamente pra falar desse empreendimento direto com coxinhas porque é uma coisa que a gente fala muito porque a gente nos grupos mesmo de facebook a gente direto vê assim eu faço brigadeiro muito bem eu faço coxinha muito bem eu trabalho com isso aqui no Brasil quero trabalhar com isso aí em Portugal e é uma coisa que a gente fica sempre com muito receio porque trabalhar com coxinha trabalhar com brigadeiro no país que não é o país da coxinha e do brigadeiro e no entanto você conseguiu dentro do seu empreendedorismo ser sucesso fazendo coxinhas e agora hoje eu tive a surpresa de saber que não era a área dele então assim foi um aprendizado de 15 dias é onde a gente aí reforça aquilo que a gente fala sempre tudo pode acontecer gente quando a gente chega aqui não tem receita não tem receita e hoje a gente tem dito pelos clientes a gente tem o melhor salgado de Portugal isso não sou eu que estou falando eu tenho visto assim eu sou suspeito de dizer eu vejo que o pedido de vocês para encaixar um pedido na agenda de vocês eu vejo a dificuldade ou seja você está tendo uma demanda muito grande sim a gente tem uma demanda muito grande hoje eu digo que só eu e minha esposa está difícil para a gente tocar sozinho mas a gente não quer qualquer pessoa trabalhando com a gente porque hoje eu prezo pela qualidade do meu produto porque existem outras pessoas que vendem coxinha existem outras pessoas que vendem salgado mas que cada um trabalha com a sua massa cada um trabalha com o seu recheio cada um tem um paladar e hoje a nossa ideia é trazer um produto mais gourmetizado é uma qualidade melhor é um produto mais caro é um produto mais caro porém eu tenho um diferencial além de eu ter 16 sabores diferentes mas a sua coxinha não é mais cara não é mais caro o material para mim comprar eu igualo o preço a eles mas o meu material eu prefiro ter menos lucro e melhor qualidade entendi do que eu ter um produto que é igual de todos que se você hoje se você pegar a minha coxinha e deixar ela o dia inteiro e no final do dia tu comer tu ainda vai comer uma coxinha macia saborosa e de outros colegas talvez você já não consiga mais comer se ela não estiver quentinha na hora talvez você não consiga mais comer porque a gente trabalha com uma massa hoje a gente chama de massa rica entendeu a gente chama de massa rica e eles não trabalham porque é uma massa mais cara o recheio o meu recheio ele o meu frango ele não não é um frango que simplesmente vem lá do mercado e eu só desfio ele não a gente tira toda a pele todo o nervo é feito mesmo com cuidado pra que não vá nenhum nervinho nenhuma pelezinha eu quero que vá só o frango eu não quero que perca nada em qualidade então hoje eu quero oferecer um produto com 100% de qualidade que o cliente vai comprar uma coisa e falar cara eu sei que eu estou comprando bom mas eu ia até te fazer essa pergunta são vários as pessoas que trabalham com coxinha qual seria o seu diferencial você diria que é a qualidade o nosso diferencial a qualidade do material que a gente trabalha o primeiro é o amor no que a gente faz eu ia falar que eu tenho uma resposta pra isso eu teria uma resposta em dizer o diferencial por exemplo quando eu conheci o Zé Coxinha quando eu conheci o Léo o diferencial pra mim não foi nem tanto salgado porque eu nem eu particularmente não sou de consumir muito salgado o diferencial pra mim foi a sua capacidade de estar junto a sua capacidade de entregar de se colocar no lugar do cliente na altura eu até você falou ah não tenho eu entrei em contato com você pra poder participar da Hawaii e na altura você falou olha já tem lá uma pessoa que põe coxinha e não me interessa foi de início eu falei deixa eu te dar a oportunidade pelo menos de conhecer tudo bem eu não preciso participar da festa mas deixa eu levar os salgados pra você provar você vai ver que realmente a gente não tem só a coxinha tem outros sabores e assim começou o nosso contato eu levei até a nossa casa e porque é muito fácil falar que eu vendo coxinha ou algum cliente ah eu como coxinha mas eu não tô falando de qualquer salgado tô falando de um salgado que eu tenho hoje eu mantenho uma qualidade nele que ninguém quer manter por causa do preço do material hoje as coisas não estão mais baratas aqui então todo mundo pula pra economizar na produção pra poder ter uma margem de lucro maior a margem de lucro é bem baixa se a gente pensar no margem de lucro que a gente tem lá no Brasil em qualquer negócio aqui a gente já trabalha com a margem de lucro bem mais baixa senão não consegue entrar no mercado porque entrar no mercado aqui é difícil é porque é um mercado mais contido também e hoje hoje a gente tem aqui em Braga 70% dos nossos clientes portugueses isso que eu ia te perguntar o perfil do cliente 70% portugueses 70% portugueses gente do céu isso é interessante porque quando nós chegamos quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás os portugueses não consumiam coxinha como eles consomem hoje eles são meio resistentes a fritos é e é isso quando eu cheguei até a experimentar hoje eu já vi que está totalmente diferente nos próprios eventos no dia do Brasil no Hawaii a gente já vê essa diferença eles comem no almoço eles vão para comer para experimentar quer dizer eu já percebo nitidamente essa diferença então hoje você tem 70% do seu público português 70% do meu público português porque o brasileiro aqui ele já sabe o que ele está comendo então ele está buscando a melhor temos hoje muito cliente brasileiro e fiel como temos muito cliente português e fiel só que o brasileiro aqui ele gira muito porque hoje ele está em Braga amanhã ele está tendo que trabalhar em Paris ou amanhã está tendo que estar em Lisboa então ele não é tem uma vida menos estável muito fixo naquele lugar e geralmente não o português que é de Braga ele é de Braga ele não quer morar em Lisboa ele até é resistente para ir para Lisboa pelo menos os relatos que eu vejo dos meus amigos portugueses então o brasileiro gira mais então para eu ter uma clientela fixa brasileira é difícil porque as ofertas de emprego hoje a gente mora no norte mas a maioria das vezes eu tinha que viajar para outras zonas para poder trabalhar então pouco eu ficava em Braga então hoje você tem uma clientela local é muito bom é muito interessante para o comércio porque eu dependo dessa clientela local sim o Léo você também começou a trabalhar muito em eventos participar dos eventos da cidade como é que é essa experiência é até interessante a gente passar para quem tem algum empreendimento voltado para essa área da gastronomia a participação em eventos como é que você falaria dessa experiência então eu conheço muitos amigos que fazem eventos muitos portugueses que vivem dos eventos o meu primeiro evento foi em Barcelos foi a festa medieval de Barcelos e foi uma festa meio assim porque uma festa medieval com coxinha uma coxinha na festa medieval não tem nada a ver então a gente criou a coxinha medieval fizemos uma coxinha botamos um vestimento medieval ficou muito interessante e foi muito boa experiência na primeira foi bem aceito foi muito bem aceita hoje o meu produto eu preciso trabalhar onde tem brasileiro é porque para mim fazer uma festa hoje que eu fiz várias se eu tiver que fazer uma festa hoje onde não tem brasileiro um exemplo eu fiz uma festa medieval em Arnoia eu vendi lá dez coxinhas porque ninguém conhece era um povo mais idoso que não conhecia o meu produto que muitas vezes até mais resistente ao novo sim então antes de fazer qualquer festa antes de participar de qualquer evento a pessoa precisa primeiro fazer uma pesquisa de campo eu vou pesquisar se em Guimarães tem o público que eu preciso para o meu produto não é só fazer a festa eu entrei e falei pô a festa de barcelo deu certo vou fazer todas e eu tomei prejuízo em três festas medievais foi um prejuízo grande aí depois foi a sua a minha primeira experiência na sua foi um pouco assim que eu estava foi a Hawaii como eu estava com o rolote eu fiquei um pouco do lado do palco ali eu fiquei um pouco fora da praça de alimentação mas o dia do Brasil foi espetacular foi aí sim foi uma experiência interessante com as festas de Braga começar a vivenciar aí sim que eu comecei a vivenciar o que é a festa ali e acho muito legal fazer as festas eu particularmente gosto eu gosto de estar lidando com pessoas eu gosto de estar ali aquela loucura eu gosto de estar naquela loucura só que hoje eu avaliaria melhor onde eu devo participar ou onde não devo participar isso é importante é muito importante é o mais importante isso gente é importante ressaltar aqui também porque muito eu escuto isso muito lá na OIA mas o meu produto ele é diferenciado ele quando as pessoas conhecerem eles vão ver que é melhor o problema é as pessoas conhecerem aqui não saem as pessoas não tem o hábito de experimentar por experimentar tem que ter um histórico um contexto então não basta estar com o melhor produto para achar que vai ser sucesso é até você cair no agrado é difícil é devagarzinho aqui é aos poucos você tem outras coisas hoje além da coxinha o que as pessoas mais te pedem eu imagino que seja a coxinha mesmo hoje a coxinha é o carro-chefe é o carro-chefe a coxinha é o carro-chefe mas o nosso churros churros ele é indispensável posso falar maravilhoso o nosso churro é indispensável quando não tem churros você pensa mas cadê os churros mas temos hoje o enroladinho de salsicha o quibe a bolinha de queijo hoje isso tudo vocês aprenderam fazer para o Zé Coxinha só o Zé Coxinha se você for hoje num colega ele vai ter ali cinco sabores diferentes hoje eu tenho hoje a minha meta não é atender só quem come carne é atender também quem é lacto vegetariano que come derivados de leite né e hoje eu tenho coxinha de brócolis com queijo eu tenho coxinha de brócolis azeitona preta com queijo tenho milho com queijo eu tenho muitos sabores que puxa eu tenho um lado mais que pega os mariscos né como dizem cá que é o camarão o bacalhau hoje eu tenho o quibe de carne hoje a gente tem a coxinha de carne seca que já é já puxando do lado da carne ou seja foi também ampliando sim ou seja muita entrega sua e da sua esposa sim e toda vez a gente inventa um sabor diferente a gente não quer parar só nesse sabor ou seja agora tomou amor pela coisa é eu tudo que eu faço se não for pra fazer bem eu não quero fazer ou eu entro pra fazer direito sim até porque hoje eu carrego o nome de um sonho de uma pessoa quando o sonho é meu eu costumo dizer que o sonho é meu quando é comigo eu posso se eu acordar às vezes falhar é mas como eu 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 comprei uma árvore que tinha sido plantada já estava dando frutos o mínimo que eu posso fazer é regar e fazer com que ela dê mais frutos cuidar eu não posso pegar você tem lá um cão e quer doar e eu pegar esse cão e tratar ele mal não eu tenho que tratar melhor do que você tratava claro eu penso assim eu não posso pegar uma coisa de ninguém uma coisa sua emprestada e ah não é meu não se eu assumir eu vou fazer bem o Léo me conta uma coisa nessa é é tudo muito novo pra você né o Zé Coxinha tem quanto tempo? o Zé Coxinha tem um ano e quatro meses aproximadamente sendo meu dez meses olha só muito pouco tempo tem alguma situação surpreendente que você tenha vivido aí no meio disso tudo que você nunca imaginou viver dentro do Zé Coxinha tem alguma situação que você passou no Zé Coxinha ou as coisas já foram acontecendo assim meio que você também passou tanta coisa antes que você imagina que já é um pouco mais preparado a gente fica um pouco calejado hoje mas mesmo a dificuldade que se tem é a mercadoria que oscila muito preço é uma mão de obra que goste de estar fazendo aquilo porque hoje você consegue mão de obra pelo dinheiro e hoje eu não posso atender o meu cliente mal eu quero eu atender o meu cliente eu tenho ciúme dos meus clientes eu tenho ciúme dos meus clientes porque se atender o meu cliente mal eu fico muito eu às vezes até com a minha esposa eu falo por que não mandou bom dia uma coisa mais minha esposa é mais direta ela é mais direta eu não olá bom dia tudo bem e a gente percebe sim você realmente eu eu o o o diamante da empresa não é a coxinha o diamante da empresa é o meu cliente a coxinha faz parte do conteúdo então eu tenho que tratar o meu cliente bem eu tenho que servir ele bem eu fico muito eu fico muito triste quando eu não consigo atender com aquela rapidez ou com aquela qualidade que a gente atende mas fora isso não veio surpresa eu já imaginava que eu ia encarar uma barra não foi fácil os primeiros dias parecia que tinha passado um trator por cima da gente e eu falava pro meu irmão é porque é uma rotina de trabalho pesada e eu falei pra ele ele falou olha é pesado a gente trabalha o dia inteiro em pé às vezes 12, 14 horas exatamente você ainda faz as entregas eu vou pro mercado cedo eu compro tudo aí a gente vem parte a linha produção aí produzo de tarde a gente já tem que começar a fritar e entregar porque enquanto isso a minha loja abre a plataforma abre 11 horas e 11 horas não deu tempo de fazer tudo ainda então começa a ir pedido então pedido no meio da produção ela continua produzindo eu vou entregar e a gente vive assim é uma correria louca mas graças a Deus isso é muito bom isso é muito bom hoje a gente tem uma aceitação no mercado eu posso dizer de 99% não vou dizer 100% porque 100% ninguém atinge ninguém é tão bom pra atingir 100% exato mas a gente tem uma aprovação muito boa a gente nesse um ano e quatro meses não temos nenhum feedback negativo que maravilha só isso aí já vale muito a pena o Léo tirando as questões as dificuldades particulares do seu negócio se você pudesse falar um pouquinho pra quem está nos ouvindo o que você apontaria como dificuldades pontos de dificuldade pro empreendedor aqui em Portugal pra quem quer empreender aqui pontos de dificuldade pro empreendedor aqui primeiro é o ser humano que a gente costuma começar e quando bate nas frentes da dificuldade cair persistência acho que a palavra é persistência segundo a busca pra quem não é de Portugal é aprender os caminhos a maior dificuldade é você aprender qual caminho deve seguir o que eu preciso fazer qual documento eu preciso pra eu poder trabalhar ou de casa ou de um de um comércio é tudo muito novo quais autorizações essa é a maior dificuldade porque um exemplo sobre as festas eu queria participar da Braga Romana aí tu procura a organização da Braga Romana não, não é com a gente é com a Câmara aí tu vai na Câmara ah não, não é com a gente é com a organização então fica pipocando sempre fica um circo essa é a maior dificuldade pro empreendedor não ter um um sítio um lugar onde você vá e resolva tipo eu sei que se eu for na Câmara eu vou resolver tudo isso aqui um exemplo a liberação pra eu poder trabalhar eu fui na SAI eu resolvi ir lá então mas até você descobrir esses caminhos não tem uma informação clara sim e olha pra tal tipo de comércio você tem que ir em tal lugar entendi e lá vai resolver eu acho que é a maior dificuldade depois é por não sermos de cá é essa adaptação é é onde eu consigo comprar melhor onde eu consigo negociar melhor mas a abertura até você fazer essa cartela toda mas essa abertura aqui ela não é fácil não aqui você pode começar a comprar um exemplo num talho e até ele conseguir ganhar confiança em você pra te tratar bem pra te oferecer uma coisa melhor você começa o povo português ele é mais recatado ele precisa te conhecer pra depois começar a abrir porta o brasileiro não a gente já tem assim né então esse início acaba sendo mais difícil e é mais difícil por isso porque muitos que passaram cá também fizeram muita muita merda então isso atrapalha um pouco as pessoas que estão chegando as pessoas de bem com boa intenção querendo realmente ajudar a levar o país pra frente porque eu sou brasileiro eu amo meu Brasil mas eu fui acolhido por Portugal eu amo Portugal hoje eu moro em Portugal é Portugal que eu quero cuidar exatamente eu vejo as vezes conterrâneos falando mal do Brasil eu fico muito bravo e também fico as vezes pessoas que estão aqui morando aqui trabalhando aqui recebendo aqui falando mal daqui gente não tá bom eu costumo dizer o seguinte isso aí são pessoas que vão falar mal que estão mal em qualquer lugar do mundo pode pintar de ouro a rua da casa vai estar falando que ele não gosta de ouro exatamente mas me diga lá Léo valeu a pena vir pra Portugal? vale muito a pena vale muito a pena pra aprendizado o que mais valeu aqui foi aprendizado fantástico aprendizado que eu tive aqui nesses cinco anos acho que se eu continuo onde eu estava que a gente vai entrando numa bolha exatamente então essa bolha tá boa eu tenho minha vida eu tenho meu caminho não quero sair daqui essa saída do comodismo essa aventura de você arriscar empreender no outro país não é fácil é muita guerra mas vale muito a pena fantástico Léo pra mim hoje essa conversa foi sensacional foi muito além do que eu tinha na expectativa vou pedir infelizmente a gente tem que encerrar vou pedir pra você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando e que pensam ou já empreendem aqui em Portugal A palavra que eu tenho a dar pra todos é não desista o dia ruim vai vir o dia ruim ele sempre vem mas pode ter certeza que no outro dia a tempestade acalma e o sol nasce de novo então não fazer nada na hora que tiver com a cabeça quente ou que tiver desesperado acalma o coração o outro dia vai vir e é hora de recomeçar e luta luta faz parte não tem outra essa é a nossa vida é a luta sem luta não é vitória exatamente não existe bons guerreiros se não tiver boas lutas exatamente então essa é a vida Léo muito obrigado por essa prosa de hoje foi um prazer recebê-lo aqui no programa fiquei muito feliz e surpreendida realmente muito obrigado agora a gente vai deliciar as coxinhas agora é preciso agora é a parte boa estamos aqui pra isso exatamente pra parte boa exatamente bom por hoje ficamos por aqui continuem nos acompanhando o chá e prosa acontece a cada 15 dias na dm tv às 17 horas de portugal e no canal olhar brasileiro em portugal no youtube às 17 horas do brasil até o próximo programa tchau tchau